Um homem foi morto a golpes de facão no bairro Pinheiros. O assassino continua foragido. Sete pessoas ficaram feridas em três capotamentos na região. E corintianos comemoram mais um título estadual na Avenida do Açarim, Votporanga. Agora no TV O Jornal. Boa noite. Um homem foi assassinado a golpes de facão no bairro Pinheiros. Segundo a polícia, Leandro Custódio dos Santos levou vários golpes na cabeça. O crime aconteceu em frente a esta casa localizada na rua Germano Robac, número 1575, entre os bairros Pinheiros e Campo Limpo, onde reside Sibeli Rodrigues e Delbrando dos Santos. Uma briga entre Leandro Custódio dos Santos, com quem Sibeli foi casada durante 13 anos e tem quatro filhos, com o atual namorado dela, Tiago Maranho, acabou em homicídio. A vítima, que até então é o ex-marido, não concordava com a separação e passou a efetuar ameaças constantemente. E diante a esses fatos, ela fez várias denúncias à polícia. Inclusive, ele estava sob o regime de medidas protetivas. Ele não poderia ter comparecido à residência dela. Segundo informações do delegado, em depoimento, Sibeli conta que o ex-marido Leandro teria ligado para ela, dizendo que viria até aqui, a residência onde ela mora, buscar um dos filhos. Chegando até o local, Leandro se deparou com Sibeli e o atual namorado, Tiago, e começou a ameaçá-la. Tiago adentrou então a residência, onde buscou uma faca e um facão. Saiu aqui na frente e desferiu cerca de 15 golpes na vítima. Dá para ver, aqui fora da residência, no muro e no chão, ainda as marcas de sangue. Para matar Leandro, Tiago usou este facão com cerca de 35 centímetros e uma faca de 15 centímetros. Em seguida, fugiu utilizando a motocicleta de Sibeli. Segundo consta, ele evadiu-se pelos lados da rodovia e abandonou a moto próximo do pontilhão, do viaduto, indo para Cardoso. Abandonou a moto e a polícia militar está no encalço e na tentativa de localizar ele e prender o autor. Esta outra faca de cabo branco e azul foi encontrada dentro deste fusca, carro que era conduzido pela vítima. A polícia ainda investiga a origem do objeto. A princípio, a Sibeli é testemunha, porque ela estava presente, até então ela é testemunha. Até agora, ninguém foi preso. Agora você acompanha as principais notícias e que ganharam destaque na região noroeste do estado. As polícias federal e militar apreenderam ontem cerca de 50 quilos de cocaína com um casal na rodovia Washington-Louis, em Coatiguá. A droga estava distribuída em forma de tabletes dentro de um carro. Em depoimento, os suspeitos disseram que haviam saído do Mato Grosso do Sul e iam entregar os entorpecentes em São José do Rio Preto. Oito cães da raça Pug, avaliados em torno de R$ 4.000 cada, foram roubados em São José do Rio Preto. O dono dos animais tinha um canil particular em casa. A polícia investiga o caso. A Santa Casa de Fernandópolis foi condenada a pagar indenização por danos morais a uma filha que perdeu o pai há mais de 10 anos por infecção hospitalar. O valor a ser pago será de 500 salários mínimos, o que equivale a R$ 339 mil. A vítima passou na época por uma cirurgia para retirar um cisto no joelho direito, quando contraiu a infecção. Em Rio Preto, dois homens foram presos em flagrante ontem, fornecendo colas para estudantes em uma prova de vestibular. O processo da seleção era para um curso de medicina de uma faculdade particular. Segundo a polícia militar, eles estavam dentro de um carro com placa de Belo Horizonte, estacionado nos fundos da faculdade e utilizavam o rádio amador. 25 policiais militares da tropa de choque de Votporanga participaram de um curso de capacitação. A tropa é uma força de apoio em operações especiais e o pelotão pode ser utilizado para invadir presídios, desocupação de imóveis e desapropriação de terras. Os policiais militares estão constantemente em treinamento. Este tipo de dinâmica faz com que eles se sintam mais seguros durante as ações. A polícia militar sempre precisa ter de uma força especial para combater situações especiais, como entrada em penitenciárias, desocupações de imóveis e também propriedades ocupadas de forma ilegal. O treinamento é específico para a tropa de choque, onde cerca de 25 policiais da ROCAM, Rádio Patrulha e Força Tática se preparam para agir em situações de tumulto. Quem coordena o grupo é o sargento Moraes. Para comandar o treinamento, ele participou de cursos de controle de distúrbios civis com o batalhão da tropa de choque de São Paulo. Periodicamente o comandante determina que se reúna a tropa para que a gente faça um treinamento de manutenção dos conhecimentos individuais e coletivos, da função de cada um dentro do pelotão, para que eventualmente se a gente for acionado não há tempo para isso. Então a gente treina de forma preventiva e quando a gente for acionado para uma reintegração de posse, desinterdição de via, rebelião, alguma manifestação que não seja legítima, a gente já está apto a atuar e retornar à situação de normalidade. A tropa de choque de Votuporanga já participou de ações em manifestações populares e tumulto em penitenciárias. E com este treinamento, os militares ficam prontos para qualquer tipo de situação. Durante este mês, nós estaremos realizando treinamento todas as semanas, intensificando este período de treinamento. E a gente pretende manter treinamento mensal na sequência, para que a gente possa estar em condições a cada momento. O treinamento foi comandado pelo sargento Alexandre Moraes, da Força Tática, e supervisionado pelo capitão Edson Favero. A partir do dia 3 de junho, o Serviço de Transporte da Saúde em Votuporanga passa a funcionar em um novo horário. O agendamento de ambulâncias precisa ser feito pessoalmente na Secretaria de Assistência Social. O serviço de ambulância localizado na rua Padres de Doro, no antigo prédio da promoção social, passa a atender das 8 da manhã às 4 horas da tarde, sem paralisação para horário de almoço. Segundo a responsável, para a realização do atendimento, o serviço precisa ser agendado com antecedência, pessoalmente pelo paciente ou pelo responsável. O paciente que necessitar de transporte de saúde, ele deve comparecer no local, que fica na rua Padres de Doro, antigo prédio da promoção social, deve comparecer munidos com os documentos RG, CPF, cartão nacional do SUS e comprovante de residência. O mesmo procedimento deve ser realizado para o transporte de pacientes para outros municípios. Ele tem que comparecer com o relatório, o encaminhamento médico, para ser retirado uma passagem que está disponível o transporte para aquele dia. Atualmente, a Secretaria de Saúde dispõe de frota com 11 veículos e a média de transportes agendados é de 4 mil por mês. No próximo bloco, sete pessoas ficam feridas em três capotamentos na região. O TV O Jornal volta já. Quatro pessoas da mesma família ficaram feridas em um capotamento ontem, próximo ao trevo de Álvares Florenci. Este automóvel seguia pela rodovia Pericles Bellini, no sentido Cardoso a Votoporanga, quando no quilômetro 143, próximo ao Córrego do Bonito, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo cruzou a pista e capotou várias vezes. O condutor do carro, uma mulher e duas meninas de 11 e 13 anos de idade ficaram feridos. As vítimas foram socorridas com escoriações e lesões leves em um trabalho conjunto entre bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Todos os feridos foram levados à Santa Casa de Votoporanga, onde receberam atendimento médico. O local foi preservado para o trabalho da perícia. As vítimas passam bem. E também ontem à noite, um outro capotamento deixou três pessoas feridas. O acidente aconteceu próximo ao cruzamento das rodovias Euclides da Cunha com a Pericles Bellini. Esta picape-estrada, conduzida por Sebastião de Oliveira, seguia de Jundiaí para São Francisco. Segundo relatos do motorista, ele perdeu o controle do carro após bater nos cones de sinalização de desvio e em seguida capotou. Junto com ele, estavam mais três pessoas. Os quatro foram atendidos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A esposa de Sebastião e dois cunhados dele foram encaminhados para a Santa Casa de Votoporanga com ferimentos leves. O condutor nada sofreu. As três vítimas também passam bem. Previsão do tempo. A terça-feira terá uma frente fria e áreas de instabilidade deixam nuvens carregadas sobre parte do sudeste. Faz sol e pode chover à tarde. Em Votoporanga, a mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. No último sábado, a Associação Comercial de Votoporanga sorteou cinco motos zero quilômetro. Da promoção do Dia das Mães, confira os ganhadores. Intitulada Minha Mãe, Meu Coração, a campanha deste ano distribuiu cerca de 200 mil cupons para o sorteio de cinco motocicletas de 100 cilindradas. Um estímulo a mais para que os consumidores comprassem no comércio local. A campanha, graças a Deus, mais uma vez foi um sucesso. É uma campanha que trouxe uma premiação muito boa. O comércio teve uma aderência muito grande. Então, por isso que a campanha, com certeza, o comércio participando. Cada vez mais a campanha, a tendência é crescer cada vez mais. O sorteio contou com a presença da população, comerciantes e diretores da Associação Comercial de Votoporanga. Mas a expectativa para o sorteio não era apenas da comunidade, mas também para os lojistas que fizeram parte da promoção. A nossa loja, em toda a promoção da Associação Comercial, participa nas campanhas e a gente é pé quente. Mais uma vez, essa é um prêmio para a nossa loja. Ao todo, foram sete pessoas sorteadas, mas duas delas acabaram perdendo a chance de levar uma das motos para casa por não terem preenchido corretamente os cupons. E os cinco ganhadores são Silas Roberto dos Santos, Sandra Schiafarni, Adriana Alves da Cunha, Ana Lúcia Salustiano Alves e Cleusa Nunes Rael. O sorteio das cinco motocicletas aconteceu aqui na Rua Amazonas, no centro de Votoporanga. E os cinco ganhadores vão receber os prêmios no próximo dia 23, às 9 horas da manhã, na Associação Comercial da cidade. O sorteio tem que ser bem transparente, que a pessoa pega cada vez mais confiança na Associação Comercial. Hoje foi uma beleza, né? Muita gente participando, bem transparente. Então, isso é a nossa ideia, é isso que nós queremos fazer. Tem início amanhã o terceiro encontro de pedagogia. A abertura do evento é às sete e meia da noite, no Espaço Saúde Unifev. Nesta terça-feira, uma mesa redonda vai discutir a contribuição da educação integral na formação dos alunos. O local é o Espaço Saúde Unifev, às sete e meia da noite. Começa também amanhã, no Campo Centro, uma oficina de narração de histórias. O custo é zero. Na quinta-feira, dia 23, tem Feira do Imposto na cidade universitária. O evento é destinado aos alunos do curso de administração e começa às sete e meia da noite. A taxa é de R$ 5,00. Sábado e domingo, o Colégio Unifev promove, a partir da 1 da tarde, um simulado do Enem. As provas serão aplicadas no Campo Centro. Podem participar alunos do Ensino Médio das Redes Particular e Estadual. As inscrições vão até sexta-feira, sem custo algum. Expo de Fernandópolis. O fim de semana foi de muita música em uma das maiores festas de peão do Brasil. Hoje é dia de show gospel. A exposição de Fernandópolis é realizada em um recinto de 280 mil metros quadrados, com capacidade para 50 mil pessoas. E conta com uma das melhores estruturas de arquibancada coberta do Brasil, com capacidade para 15 mil pessoas. Esta é a 46ª edição da feira. E este ano, o evento é 100% filantrópico. A festa, ela se intitula assim, a Festa da Solidariedade, porque toda renda arrecadada, todo lucro obtido pela festa, será destinado a Santa Casa do nosso município. Então, por isso que nós colocamos e intitulamos a Festa da Solidariedade. E claro, com várias novidades, este ano nós temos a volta da Casa do Caboclo, a volta da Fazendinha, temos a volta do Palco Alternativo, e tantas outras atrações para a população, não só de Fernandópolis, mas também de toda a região. Durante os 10 dias, quem visitar o recinto vai encontrar exposições de gado, flores, artesanatos, móveis antigos, entre outros. Para as crianças, a organização preparou um parque com várias atrações. Mas o destaque desta edição é para a volta do agronegócio, onde nove municípios expõem as diversidades de culturas existentes na região noroeste paulista. Lá em Diaporã sempre foi uma região de grande tradição em produção de leite, e também hoje está diversificando com produção de látex e seringueira, e hoje se faz muito presente quase em toda a região, não só em Diaporã, aqui em Fernandópolis, a produção de cana-de-açúcar. Além da cana-de-açúcar e do látex, no pavilhão do agronegócio podem ser encontradas amostras de criação de rãs, peixes e a cultura de verduras e legumes. Agricultor há mais de 30 anos, João é responsável pela organização do pavilhão. A importância é resgatar os produtos agrícolas, os produtores que estão muito esquecidos hoje, que a cana está tomando conta, e a produção agrícola está meio esquecida pelos governos, pelos municípios, né? Então a vontade nossa é de resgatar esses produtos agrícolas, esses produtores agrícolas, os municípios, participando da feira agropecuária nossa, né? Aqui neste palco vão passar grandes nomes da música brasileira. Hoje, quem se apresenta é irmão Lázaro e Tereza Ruas em um show gospel. Na sexta-feira, quem passou por aqui foi a dupla Milionário e José Rico. No sábado, Chitãozinho e Chororó, e ontem o grupo Roupa Nova. Amanhã, quem se apresenta no palco da Expo de Fernandópolis é a dupla Jorge e Matheus. Quarta-feira, João Bosco e Vinícius com portões abertos. Quinta-feira, Gustavo Lima. Sexta-feira, a banda de pop-rock Capital Inicial. E no sábado, Leonardo com o cantor Eduardo Costa. No domingo, é a final do rodeio, também com a entrada franca. Os valores estão variados em 15 e 20 reais. E a organização espera que passem por aqui, nesses 10 dias de festa, cerca de 200 mil pessoas. Temos vários shows. Eu sempre falo que nós estamos agradando a todos. Nós possuímos sertanejo universitário, sertanejo tradicional, MPB e rock. Então, o que nós possamos trazer para melhorar? Exatamente. Temos o gospel também. E, claro, sempre colocando à disposição da população a melhor forma possível para agradar. A todos é um pouco difícil, mas queremos sempre agradar a maioria. No próximo bloco, tem futebol. A equipe sub-20 da Votoporanguense estreou bem e ganhou fora de casa por 1 a 0. E o título do Corinthians nos comentários de Zé Neto. A gente volta em instantes. A equipe sub-20 da Votoporanguense estreou bem e ganhou fora de casa por 1 a 0 da Santa Cruzense. Com a vitória, o time soma 3 pontos. A próxima partida acontece no sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Plínio Marim, contra o Rio Preto. E o timão impediu o tetra do Santos e voltou a ser o todo poderoso do Paulistão. O empate por 1 a 1 na Vila Belmiro deu o 27º título estadual ao Corinthians. Em Votoporanga, torcedores comemoraram na Avenida do Açari. A festa foi ontem à noite. E o Zé Neto já está aqui no estúdio para comentar a partida de ontem. Boa noite, Zé Neto. Boa noite, Monalisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Zé, como você avalia o clássico de ontem? Você acha que os corintianos passaram muito nervoso? Acho que não, Monalisa. Ontem acho que o jogo foi mais nervoso para o Santistas. O Corinthians já tinha vantagem e usou e abusou dela. Ele entrou com o regulamento debaixo do braço. O Corinthians, para perder o título, precisava perder de 2 a 0. 1 a 0 levava aos pênaltis. Mas só que, como no primeiro jogo, o Corinthians anulou a atuação do Santos. O Corinthians entrou marcando muito bem e estava jogando praticamente num contra-ataque. Estava levando até mais perigo que o Santos. É claro que na jogada de bola parada, hoje em dia, o Muricy sabe muito bem isso. O Muricy trabalha muito bem jogadas de bola parada. Numa jogada de bola parada, o Santos abriu o placar. Todo mundo disse assim, agora pode mudar o jogo. Mas aí o Corinthians empatou logo em seguida. O Santos fez aos 26, o Corinthians fez aos 28. E aí o jogo ficou truncado, ficou morno. E o Corinthians levou assim até o final. Levou do jeito que ele gosta. Cozinhando galo, tocando bola pra cá, tocando bola pra lá. Ainda assustou o gol do goleiro Rafael. O Corinthians ainda mandou mais duas ou três bolas na trave. Romarinho perdeu o gol. Pato perdeu o gol. Paulinho perdeu o gol. Então o Corinthians, apesar de estar jogando fora, fez o dever de casa. Fez muito bem o que o técnico Tite mandou. E o Corinthians se tornou o grande campeão paulista. O Corinthians que é o maior colecionador de títulos paulistas. Esse foi o 27º título. E o Corinthians fez por merecer. Tem uma equipe melhor montada que o do Santos. E venceu não, né? Empatou e levou o caneco pra casa. E o Neymar? Fez um bom futebol ontem? O Neymar, ele não jogou muito bem, não. O Corinthians, como eu disse, ele marcou muito o time do Santos. O Neymar teve alguns espaços. Mas nada que mostrasse aquele grande futebol que o Neymar costuma demonstrar jogando como ele já jogou nos outros anos, né? Muita gente até falou que ele estava nervoso. Eu também senti esse nervosismo do Neymar. Não sei se é porque ele está indo embora. Será que é a última partida dele? Será que era por isso? Ele fez algumas coisas que o pessoal, né? Hoje a Globo brincou com isso. A Bandeirantes brincou. Ele ajoelhou no início da partida. Rezou um pouco. O Pelé fez isso quando estava se despedindo do Santos. Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu. Alguém pescou isso. Mas eu acho que o Neymar... Não é o último ainda jogo do Neymar. Eu acho que ainda o Neymar faz alguns jogos pelo Santos. Mas eu acho que a carreira dele no Santos está no fim. Ele está sentindo isso. E o nervosismo que ele demonstrou ontem foi isso. Ele queria se despedir com o título. É muito mais legal, né, Manoel? Você sair de um lugar ganhando. Dando mais um troféu à torcida. Um título inédito, né? O tetracampeonato paulista. Então eu acho que até por isso ele estava um pouco nervoso. Ele foi perguntado na saída. É o último jogo? Eu não sei nem se eu estou vivo amanhã. Ele estava nervoso. Muito nervoso. Muito irritado. O Neymar é um jogador que... Mesmo pela pouca idade, tem sua experiência. E ele não costuma ficar tão nervoso. Então eu acho que o ciclo dele está chegando ao fim mesmo. No Santos. No Santos. Outra coisa que eu queria falar do jogo, eu queria exaltar o técnico do Corinthians aqui. Ele teve uma atitude ontem. Muita gente não percebeu. Quem assistiu o meu canal viu depois a entrega do troféu. A Globo não mostrou a entrega do troféu. Depois da entrega do troféu, o Corinthians não deu volta olímpica na Vila Belmiro. Muita gente não entendeu. Muita gente não percebeu. Quem percebeu ficou sem entender. Mas o Tite tinha proibido. O Tite proibiu o Corinthians de fazer a volta olímpica na Vila Belmiro. Porque ele falou que não precisa provocar ninguém. A torcida do Corinthians estava apenas em um canto na Vila Belmiro. Então ele falou assim, ó, vocês vão pegar o troféu e vão até aquele canto. Não precisa provocar ninguém. Eu acho que isso é uma atitude muito madura do Tite. Porque realmente mesmo não tem sentido você dar uma volta olímpica em um estádio que sua torcida só está em um canto. Então eu fico aqui meus parabéns para o técnico Tite. Eu acho que ele é o grande destaque dessa equipe do Corinthians. É o grande pensador. É um homem muito humilde. Um dia ele mostrou mais uma vez essa humildade. Ele podia provocar. Não, vamos fazer a volta olímpica. Porque no começo guspiram no Tite. Lá na Vila Belmiro tem esse costume. A torcida fica muito pertinho. O pessoal gospe nos técnicos adversários. E nos jogadores que estão no banco de reserva. Então ele podia provocar. E o que ele fez? Falou, não, não vou provocar o torcedor. Podia dar a resposta ao torcedor com a volta olímpica. Ele, não. Vocês vão até ali no cantinho, comemora com o nosso torcedor. E a gente em São Paulo, a gente dá a volta olímpica no Paquembu lotado com os corintianos. Então fica aqui. Uma bonita atitude mesmo. Atitude, porque eu acho que tem que parar com essa rivalidade besta que só gera violência. Tem muita gente que não entende isso. Mas a gente... A ignorância. A ignorância, né? A ignorância de alguns torcedores faz cada vez mais a gente perder a vontade. O entretenimento, né? O, vamos falar assim, o tesão das famílias. Exatamente. Porque o futebol é um entretenimento, né? É um entretenimento de família e não de marginais. Então eu fico aqui meus parabéns ao Tite. E que outros treinadores que forem fazer o seu segundo jogo na casa do adversário, também percebam isso. Você não precisa provocar uma torcida toda. Vai só lá na tua. Eles estão lá esperando esse carinho. Se eles foram até lá, é porque eles estão esperando esse carinho do time. Então você tem que dar os parabéns ao seu torcedor e não provocar os outros. É isso aí. E os outros também entender que violência não leva a lugar nenhum. É isso aí. Obrigada, Zé, pela sua participação. Uma boa noite pra você. Pra você também, Monalisa. Pra todos nós. E até quarta-feira. Até quarta. A gente fica por aqui. Outras notícias de Votoporanga. Amanhã, a partir do meio dia e meia. Fique agora com o Saúde que dá prêmios. Boa noite pra você. A gente fica por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri